Começar a investir aí no mercado financeiro, mesmo tendo pouco dinheiro Será que realmente vale a pena e é o caminho certo a se seguir Pra quem tá começando aí a juntar um capital? Hum, não sei não, hein? Presta atenção nisso Que realmente pode virar uma chave enorme na tua cabeça Fala galera, João Castanheiro aqui Começando mais um vídeo e galera Quero trocar uma ideia com vocês nesse vídeo Sobre algo que pra mim foi uma chave que virou tem pouco tempo, tá? E eu tô vendo tanto que essa chave tá fazendo uma enorme diferença nos meus resultados No resultado da minha empresa E, pô, quero tentar conversar contigo sobre isso Porque eu vejo que hoje em dia todo mundo começa aí meio que no mundo do empreendedorismo Se identificando de uma forma muito intensa com investimentos Então, ah, porque eu vou começar a investir no Tesouro Direto Eu vou começar a fazer minhas primeiras operações ali em renda variável e tudo mais E tá numa onda muito forte, tipo, do Brasil inteiro Tem vários canais que tão estimulando muito isso E realmente é algo sensacional Só que, pra quem tem pouco dinheiro Será que essa é a melhor decisão? E na boa, você vai se surpreender com aquilo que eu vou te falar, tá? Mas te convido a me escutar Porque no início do ano, só pra vocês terem uma ideia No início de 2019, eu tinha uma meta de investimento pra finalizar o ano Essa meta foi batida, tá? Eu tinha a meta de colocar um milhão e meio de reais investidos em renda fixa, renda variável Consegui bater a meta E depois de bater essa meta Eu conversando com alguns dos meus mentores Eu falei, cara, não sei se esse é o caminho certo E a gente trocou uma ideia e eu saí dessa reunião com uma chave completamente virada Se liga, presta atenção que eu vou te explicar agora o porquê Bom, galera, a parada é a seguinte Primeiro de tudo, eu sou um viciado por investimentos Eu sou viciado em renda fixa Eu sou viciado em ações, em ouro, em dólar, em opções Eu invisto em tudo isso Eu acho que é algo sensacional Essa ideologia que nós, youtubers, eu vou trazer a responsabilidade pra gente Porque somos nós que de uma forma ou de outra estamos trazendo essa ideologia pro brasileiro E cada vez mais isso vem crescendo pra caramba Essa mentalidade de independência financeira Eu acho isso sensacional Porém, pensando e conversando com pessoas que querem sair de uma situação atual E alcançar a independência financeira Ficar rica Ter milhão na conta, né? Essa grande desejo aí do brasileiro Eu vou te falar um negócio Se você tá com pouca grana Começar a investir agora Em renda fixa Renda variável Ações e tudo mais Eu acho que não é a melhor opção pra você Tá legal? Essa é a minha opinião E eu vou te explicar agora o porquê O investimento Digamos que você, sei lá Tem mil reais pra começar a investir agora Em ação Ou até mesmo aí Em uma renda fixa Pra fazer uma reserva de emergência Que é aquilo que a grande maioria das pessoas indica que você comece fazendo Beleza Tu vai colocar essa grana lá Porém, gente Essa grana vai demorar muito multiplicar pra você Por mais que você vá ali seguindo aquela ideologia de aportes mensais Igual todo mundo que ensina sobre investimentos fala Ah, e todo mês você vai subir um pouquinho Você vai demorar muito pra ficar rico fazendo isso Beleza, João Então, o que você sugere que eu faça? Invista em você Invista em negócios Em alguma Vai empreender, cara Porque grana Multiplica grana Quando você investe em negócio Eu, hoje em dia Eu consegui bater a meta ali De um milhão e meio de reais investidos E eu tô tirando parte dos meus investimentos Desse um milhão e meio Pra investir na minha empresa, tá? Por que que eu tô percebendo? Só pra você ter uma base aí É, mês retrasado A gente fez uma movimentação muito grande aqui na empresa Então eu falei Cara, esse mês eu vou investir 60 mil reais em tráfego e tudo mais Blá, 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 blá O que aconteceu? Esses 60 mil se transformaram em 500 mil reais É claro que desses 500 mil reais faturados Se abate os 60 Nem tudo é lucro líquido, tá legal? E nem tudo é lucro líquido que vem pro meu bolso Porque uma coisa é João Castanheira Outra coisa é o projeto Enriquecendo Online Cada um tem os seus caixas diferentes, tá? Então só pra você entender Pegar grana Investir em meios de gerar mais e mais grana Por meio de venda de coisas Expansão de negócios Vem alavancando muito mais os meus projetos Eu tô ganhando dinheiro muito mais expressivamente Focando em investir em mim No meu conhecimento Nos meus negócios E nos meus projetos Tá legal? Então é uma chave que eu te convido a refletir sobre isso 500 reais investidos, por exemplo Em alguma estratégia do teu modelo de negócio Pode te gerar 2.500 reais em um mês, por exemplo Cara, vamos supor Que você é um investidor muito bom, tá? Muito bom mesmo E aí você consegue ter uma rentabilidade de 60% ano Que é coisa, tipo, ridiculamente alta 500 reais Vê 0,6 Em um ano você teria 800 reais, cara Isso, tipo, se você fosse o investidor pica das galáxias Tá entendendo? E hoje em dia, galera Eu vejo, eu e vejo milhares de alunos meus Transformar 500 reais em centenas de milhares de reais Em um tempo muito recorde Não tô falando pra você que a tua ideologia de começar a investir é ruim Muito pelo contrário Eu sigo essa ideologia fortemente Porém, é melhor quando você tem mais capital Principalmente agora, galera Que a gente tá em um cenário econômico Onde a taxa Selic tá muito baixa Então, investir ali em uma renda fixa A gente praticamente não tem nenhum retorno Se a gente parar pra fazer uma análise mais econômica Da economia inteira do Brasil Na verdade, de qualquer outro país Em tempos que a taxa Selic, né A taxa base do país tá baixa É o cenário mais ideal pra que os empresários Invistam o teu dinheiro Porque assim Quando a Selic tá lá nas alturas Não é tão viável pro empresário expandir tua empresa Porque ele paga juros caro no banco E outra É mais seguro E ele ganha uma grana Colocando o teu patrimônio investido ali Em algum lugar que já traz uma rentabilidade legal pra ele Ele não precisa se expor tanto a riscos Porém, galera Nesse cenário que a gente tá com uma taxa Selic lá embaixo Principalmente Não fica interessante Porque se quiser ter mais retorno Vai consequentemente ter que se expandir Se expandir não, né Se submeter a um risco muito maior Em uma renda variável Em ações Em opções Em criptomoedas aí Que tá na moda, né Até hoje Então, mano De verdade Tá começando agora Ache maneiras de multiplicar o teu dinheiro Por meio de negócios Vai empreender Invista no teu conhecimento Quando eu comecei a empreender Lá em 2017 Eu tinha 7 mil reais na minha conta bancária Foi um dinheiro que meu avô juntou Ao longo da minha vida inteira E me deu essa grana ali Quando eu fiz 17 anos E falou Cara, faz o que você quiser Desses 7 mil reais Eu vou falar o que eu fiz com eles Eu gastei mil reais em curso de investimentos 2 mil reais eu investi Em ações Em renda fixa Em criptomoedas Cara, esses 2 mil reais Foram pro brejo Tinha 7 Tô falando 8, né, mano Tinha 7 Gastei 3 Certo? 1 eu gastei 2 eu investi Me sobraram 4 mil reais Cara, aqueles 2 mil reais que eu investi Eu acho que até hoje Eles não viraram 3 mil Na verdade é claro que viraram, né, galera Porque eu coloquei muito mais grana lá Os juros compostos Entraram de uma maneira exorbitante Só que foram mais ou menos aqueles 4 mil reais Que me sobraram Que eu investi no meu conhecimento Que eu investi nos meus projetos de marketing digital Que me fizeram alcançar tudo que vocês me viram alcançar Hoje em dia Dos 7 3 foram pra investimentos Os outros 4 eu investi no meu projeto Nos meus projetos No meu conhecimento E em maneiras de expandir essa grana Vendendo coisas Vendendo coisas pela internet E pô, olha onde a gente tá aqui 3 anos depois, tá? Com todo 1 milhão e meio de reais investidos Que eu falei pra vocês Veio desses 4 mil aqui E não desses 3 mil E hoje em dia Com uma cabeça mais madura Não só de investidor Mas como também de empresário Eu percebo que essa grana Principalmente no atual cenário econômico Investido nos meus projetos Investido em novas formas De crescer as minhas empresas Crescer os meus projetos Colocam muito, muito mais dinheiro no meu bolso Eu acho legal que se você tá vendo esse vídeo Você já tem uma ideologia meio de investidor Então você já tá na frente de 90% De toda a população brasileira E acredito que de toda a população mundial Mas tenta virar essa chave na tua cabeça, beleza? Tenta trazer essa ideologia pra você de investimento Quando você já tiver um capital maior pra estar investindo Você tá começando agora a empreender? Tá começando agora a tentar multiplicar a tua grana? Eu acredito fielmente que outras maneiras Na verdade eu tenho certeza, tá? Não é eu acredito não Eu tenho certeza que outros meios podem te trazer uma rentabilidade muito maior E um intervalo de tempo muito menor E dessa forma você consegue só expandir, expandir, expandir Ganhar, ganhar e ganhar E futuramente, né? Quando você já tiver um capital legal Aí sim, você começa ali a diversificar seus investimentos Renda fixa, renda variável Hoje em dia eu coloco muito meu dinheiro em fundo imobiliário Fundos de investimento Compro cotas de várias empresas, tá legal? E eu sim comecei desde o início investindo Desde o início, ganhando toda a grana que sobrava Eu subia Aí juros compostos, juros compostos Toda essa ideologia que o mercado passa pra gente E hoje em dia, refletindo, olhando pra trás, eu falo Cara, sinceramente Se eu tivesse pegado toda essa grana que eu fui sempre investindo em ativos Que é o que a gente fala no mercado E tivesse investido no meu maior ativo, que é as minhas empresas Eu teria muito mais dinheiro, beleza? Então, galera, era essa a ideologia que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo É um pensamento que tá muito forte comigo Eu sei que eu vou meio contra vários pensamentos que a maioria fala pra vocês Só que, gente, dinheiro investido Em ativos como renda fixa, renda variável Pouco dinheiro investido Não vai te trazer o retorno que você tá esperando E não no tempo que você tá esperando Então, invista no teu conhecimento Evolua como um vendedor Como um empresário Como um empreendedor E vai dar as caras, cara Vai tentar ganhar grana de outras formas E quando você acumular um capital de mais respeito Um capital um pouco mais incorporado Aí sim, você tenta voltar pra essa outra ideologia Que é a que, no longo prazo Realmente vai te trazer a tua independência financeira Que você vai tá dormindo E teu dinheiro vai tá rendendo e trabalhando por você Mas pensa nisso um pouco mais pra frente É uma dica de amigo, você não é obrigado a seguir aquilo que eu venho falando Mas uma coisa eu te garanto O teu dinheiro investido em você e na tua empresa Vai multiplicar milhares e milhares de vezes mais rápido Do que se você for investir ele em ações e renda fixa Tá legal? E qual é a tua opinião sobre isso? Faz sentido esse raciocínio? Comenta aqui embaixo Quero muito saber Algo meio polêmico Algo diferente Que eu não trazia tanto aqui pro canal Então é importante pra mim saber a tua opinião Comenta aqui embaixo E a parada é a seguinte Tô aparecendo dois vídeos pra você aqui agora Um eu tô te recomendando O outro é o próprio YouTube Vai assistir que com certeza são vídeos que vão te ajudar Pra caramba Na tua jornada Empreendendo Com marketing digital Investimentos e tudo mais Fechou? Tamo junto então Um abraço e até mais